O meu coração, aquele que me senti muito forte de emoção E como se voltasse atrás, a minha vida me teve o meu Talvez você já perdi um sonho assim Viver no chugado, você tem que se lembrar de mim Essa imensão, nossa amor, porque chegou ao fim Quando eu acordei do sonho, que não te encontrei E deu toda a saudade, eu te procurei sem pensar Como queria te ver, como eu queria te ver Deve ser a fase ocultar com o meu coração E ainda sabe que você é na verdade a minha paixão Eu não consigo esquecer